Aqui fala o Capitão Jameson, temos uma emergência. Isso não pode acontecer. Por favor, me diga o que está acontecendo. Terremotos, vulcões. Um terremoto de enormes proporções ameaça o nosso planeta. Eu não acredito! Formando uma fenda na crosta terrestre de caos e destruição. Isso é impossível. Deve ter alguma coisa que possamos fazer. Essa catástrofe sem precedentes pode matar milhões de pessoas. Jordan, saia só daí! Podemos chegar a ter 75 milhões de mortos. Temos de nos mexer se quisermos sair daqui vivos. Tira a gente daqui! Nenhum diabo podia ter pensado em uma coisa assim. Oh, meu Deus! Agora, o que era ficção virou realidade. Que Deus nos ajude. O Apocalipse, no cine espetacular. Espetacular, nesta terça, 15 para as 11 da noite, no SBT.